Fala amigos e amigas. No vídeo de hoje falaremos da noite de Carnaval das Famosas. Mas antes do vídeo, peço a vocês uma ajuda para fortalecer o canal, se inscreva no canal, deixe seu like, e não esquece de comentar sobre o assunto. Então vamos de notícias. Juliana Paz foi a sapucaí acompanhada do marido, Carlos Eduardo Batista, na noite desta sexta-feira, 22. A atriz curtiu o primeiro dia das escolas do grupo especial no camarote, onde Pedro Scooby trocou beijos com Cíntia Diquer após ser eliminado do BBB, 22. Para cair na folia, Juliana transformou Abadá em top com pedrarias. O look deixou à mostra o abdômen sarado da artista. Comecei a cuidar mais do meu mental e o corpo é consequência. Estou fazendo atividade física diariamente, nunca me exercitei tanto. Está me fazendo bem psicologicamente. Juliana Paz comenta sucesso de Pantanal Durante o evento, Juliana Paz também comemorou o sucesso de Pantanal, e agradeceu o carinho do público com a novela, na qual deu vida a Maria Marroa, mãe de Juma. A gente não imaginava que a recepção ia ser tão grande. O público voltou a ter amor por novela de novo comentar. É uma surpresa muito grata, afirmou. Débora Seco curte carnaval na Sapucaí com look cavado de látex e chicote. Débora Seco curtiu o primeiro dia de desfile das escolas de samba do grupo especial do Rio no camarote Alegria. Para o look, a atriz escolheu uma peça de látex com direito, até, a chicote. Com uma vibe dominatrix, a peça de Débora é em látex e conta, até, com um chicote para compor o look. Nas cores amarela e rosa neon, o bode da atriz é cavado no bumbum. Esse camarote vem com o tema amor. Essa roupa é inspirada na primeira fase do amor, que é o desejo. Sou desejo. Essa foi a inspiração para a roupa, disse Débora em entrevista ao G1. Eu amo essa energia. Estava com saudades. Não vi a hora dessa loucura boa se carnaval. Vai ser lindo. Completou. Viviane Araújo deixa barriga de fora em look e admite emoção por desfilar grávida no carnaval. Grávida de cinco meses, Viviane Araújo exibiu orgulhosa a barriga do primeiro filho, que se chamará Joaquim, ao lado do marido, Guilherme Militão. Viviane Araújo não segurou a emoção ao chegar para desfilar no salgueiro. Rainha de bateria da escola, a atriz chegou na concentração acompanhada do marido, Guilherme Militão, e rodeada de seguranças. Grávida do primeiro filho aos 47 anos, Viviane usou um look que deixou a barriga de cinco meses de Joaquim à mostra. Ela usou uma fantasia que representava a cabocla Jurema, no enredo da agremiação que fala sobre a resistência negra. Hoje vai ser um dia de muita emoção. Primeiro pelo dois anos em que estamos sem pisar na avenida, depois pelo meu estado, pelo meu filho. Estou muito emocionada. Paola Oliveira e Gabi Amarantos investem em cores quentes. Paola Oliveira, por sua vez, se divertiu com uma peruca laranja bem vibrante, e até protagonizou momentos românticos com o namorado, Diogo Nogueira, com o visual. No ar em Além da ilusão, Gabi Amarantos escolheu uma lace vermelha com franja, combinando com seu look. E por hoje é só pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você ser avisado de novos vídeos.